Olá, amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição da Música do Dia. E o assunto, novamente, são os Beatles. Os Beatles instrumental. Outro dia, não faz muito tempo, eu fiz uma edição da Música do Dia com uma pianista fera chamada Sangamuna. Aliás, Sanganuna, perdão, é com N de nariz. Sanganuna, tem um H no final de sangá. Por isso que é oxítona. Mas deixando de lado essas divagações, vamos recordar do outro vídeo passado, o que eu falei sobre a Sangamuna, como eu apresentei a Sangamuna. Eu encontrei uma pianista que é fera. Não sei se ela é profissional, se ela é amadora, mas ela lançou um álbum. E esse álbum está lá na Amazon, à venda, e também se encontra no Spotify e no iTunes. Ela se chama Sangamuna. Essa Sangamuna é uma fera no piano. E ela gravou esse álbum só com música dos Beatles. Esse álbum se chama The Beatles Piano Covers. Então, e com a Sangamuna tem que ser dobradinha, como eu fiz da outra vez. Vamos curti-la em mais duas criações dos Beatles. Girl e Obladi Obladá. E os� E as Jerives Piano Covers Amém. 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 Gostaram, pessoal? Que maravilha, não? Mas que fera no piano. Eu vou continuar apresentando outras execuções dessa menina fantástica, chamada Sangá Nuna. Grato pela atenção e até o nosso próximo encontro com mais Obedição da Música do Dia. Tchau, pessoal.